Um Milhão de Vezes de Paulo Rogério Odair Marzão Um Milhão de Vezes de Paulo Rogério Odair Marzão Um Milhão de Vezes de Paulo Rogério Odair Marzão Um Milhão de Vezes de Paulo Rogério Odair Marzão Um Milhão de Vezes de Paulo Rogério Odair Marzão Um Milhão de Vezes de Paulo Rogério Odair Marzão Um Milhão de Vezes de Paulo Rogério Odair Marzão Um Milhão de Vezes de Paulo Rogério Odair Marzão Um Milhão de Vezes de Paulo Rogério Odair Marzão Um Milhão de Vezes de Paulo Rogério Odair Marzão Um Milhão de Vezes de Paulo Rogério Odair Marzão Amém.